Bora fazer essa batalha, Mandeco. É, vou ter que fazer. O bom é que o cara tem 5 cavalarias na cidade demorada. Ótimo, me passa a porra toda aí, Mandeco. Ele só tem um mosqueta e vai ter dois aqui. Mas eu vou precisar de um general, viu, Mandeirano? Porque senão eu não tenho tropa suficiente pra segurar se os caras subir. Me dá aquele general bala lá. Aí pega o outro, pega a cavalaria com você. Eu vou, na real, eu acho que vou tirar ele do cavalo, entendeu? Usar ele literalmente como foot soldier, pra dar número. Mas acho que dá pra ir bem, pô. Suas tropas já estão upadas também. É, mais ou menos upada, mas o foco de general é boa. O foco de general é boa. O foco de general é boa. Esse jogo é muito bom né mano, é muito bom esse jogo, é muito da hora Os caras falando é muito engraçado cara, gostaria de entender o que eles estão falando Seu general está sob ataca Seu general, cuida dele Eu vou descer do cavalo aqui também Está difícil aqui a situação, viu Mandarano Seu general está sob ataca Seu general está sob ataca Eu vou dar a Amy lá que morreu Uma pena cara Uma pena viu Cara, na piada de posse, vai que surgiu essa Slash do fogo Lá de baixo Na piada de posse, a gente recarrega assim Lá de baixo Tem os inimigos aqui Não, vamos fazer a batalha Mandeco Sai fora É que se a gente perder, fodeu Não, não vamos perder nem fodeu Se a gente perder Se a gente perder, a gente recomeça a partida O que é isso? Uma unidade está correndo da batalha Mandeco Unidade! Saiga! Saiga! Os arqueiros aqui são brabos, viu mano Em seguida É zero Deve sempre anteal, viu gente? Um xtra Um xtra Um xtra Um xtra Um xtra Um xtra Um 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 A tower está caindo em suas mãos. 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 E a tower está caindo em suas mãos. E a tower está caindo em suas mãos. White Tiger, we are the table! At the table! At the table! Tiger, Tiger, Tiger! Following the table! The levee is ready! And gains our enemy! On a generala! Caralho! Diz os caras do... Baterando de melhor aqui! Deu correndo! E cortou a cabeça do cara! Que joveu sangue! Caralho! Que óbvio! Aham! Que óbvio! Correndo assim, cortou a cabeça do cara que só sanguou! At the double! It's an enemy! At the double! At the tiger! We can't go on the back! Ready? At the tiger! Tigers! 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 At the double! At the double! At the double! Tangers! Tigers! Tigers! But there's an animation really cool here. Yes, the guys are really cool. The guy takes them. They cut the head, man. Yes. At the double! At the double! At the double! We have the tiger's blow! At the back! You can see, man, these guys running front of the mosquets, that's an absurd! At the double! At the double! At the double! At the back! A Ele está assustado, senhor! Tiger! 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 Ataca! 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 Yes! Falei que a gente ia perder nem fudo dentro desse caralho. Mas foi sangrenta. Foi. Nossa! Mas tem que ser assim, né velho? A defesa da sua cidade natal tem que ser sangrenta. Ah sim. Essas tropinhas não são fenomenais, Madeira, as suas line infantry, mas assim, elas seguraram bem legal, tá cara? Eu achei que mandaram bem. Da hora. Tchau. 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 Tchau.